Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui com a nossa aula de número 2 desse dia quando vamos falar novamente para vocês. Espero que vocês estejam bem, vocês possam assistir essa aula e ao final responder as atividades propostas para esse momento. Nós queremos dizer que estamos satisfeitos com a aula de número 1, que vocês corresponderam aí muito bem, respondendo as atividades, interagindo durante a aula e nós estamos alegres por cada um de vocês. Dizer que ainda estamos com muitas saudades, né? Essa saudade só vai acabar quando ou pelo menos amenizar, né? Quando nós nos encontrarmos novamente em sala de aula. Eu sou Raimundo Cruz, você já me conhece, né? Professor de Geografia e estamos aqui com a nossa aula de número 2, ok? Lembrem-se que na aula passada nós falamos da população brasileira. Nós vamos continuar falando hoje da população brasileira, mas queria destacar aqui alguns pontos da aula passada, que foi a distribuição da população brasileira, né? Onde nós falamos da desigualdade, né? Nessa distribuição ou a desigual distribuição. Falamos também de uma maior concentração em algumas áreas, né? E também uma menor concentração em outras áreas. E daí nós falamos também da densidade demográfica, né? O que era a densidade demográfica. E por último, nós falamos aí sobre o número de habitantes, que era a densidade demográfica, né? O número de habitantes dividido pela área, que era igual à densidade demográfica, né? E a última frase daquela aula, número 1, era o cálculo da densidade demográfica, né? Deixamos aí um cálculo para vocês na atividade, né? E quem respondeu esse cálculo, né? Quem acertou e quem encontrou sete habitantes por quilômetros quadrados, né? A continha aí era setenta milhões de habitantes, dividido por uma extensão territorial de aproximadamente dez milhões de quilômetros quadrados, e aí encontramos sete habitantes por quilômetros quadrados. Quem encontrou esse número acertou o cálculo. Cálculo muito fácil, por sinal. E hoje nós vamos falar da mobilidade da população brasileira. O que é isso, professor? Gente, a mobilidade da população brasileira, ou de qualquer população, é a movimentação constante da população no território, né? No território de que está sendo falado. No caso nosso aqui, território brasileiro, né? A movimentação que ocorre, né? Constantemente dessa população é que nós denominamos aqui de mobilidade, ok? É o deslocamento de um lugar para outro, né? As pessoas se deslocam, né? No seu dia a dia, né? Mês a mês, ano após ano, de um lugar para outro. Então, isso é que nós denominamos de mobilidade. Isso ocorre em razão de objetivos específicos, né? Que objetivos são esses? Olha só, as pessoas se movimentam de um lugar para outro em busca de trabalho, né? Para trabalhar. É um dos objetivos específicos. Nós vamos citar aqui pelo menos três hoje, mas são muitos outros os objetivos específicos, mas primeiro lembrar aqui que as pessoas se mobilizam de um lugar para o outro em busca de trabalho, né? Em busca de arranjar um trabalho, melhorar sua situação. Às vezes elas se mobilizam também, isso tem acontecido muito nos últimos anos aqui no Brasil, para estudar. Quantos de nós não sabemos que amigos nossos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, né? Viajaram para outros países, né? A Terra, e aí nós vamos falar mais daqui a pouco da mobilidade externa, mas viajaram daqui do Brasil para outros lugares, né? Com o objetivo específico de estudar, né? Ok? E o último objetivo específico de que quero tratar nesse momento é passear, né? Às vezes as pessoas se deslocam dentro do Brasil ou até fora dele, né? Para passear. Quem não gostaria de passear? Quem não gostaria de visitar um outro estado, né? Um outro país, né? Nesse momento nós estamos quase que proibidos de fazer isso, né? Não é viável viajar nesse momento, né? Estamos ainda em quarentena, estamos ainda nesse distanciamento social, né? Mas quando retornarmos aos momentos que a gente vivenciou antes desse que estamos vivenciando agora, com certeza nós vamos fazer as nossas viagens, né? Vamos passear, seja na nossa capital mesmo, seja em outra capital, seja num outro país e assim por diante. Mas quem não gostaria de ir num lugar como a Itália, né? Nesse momento possivelmente não, mas quem não gostaria, eu particularmente gostaria de conhecer o Japão, né? Espero que ainda possa fazer isso nos próximos anos, né? Para que eu possa ver o que acontece naquele país que para mim é um dos mais organizados do mundo, né? Por falar em país mais organizado do mundo, a gente percebe também que a Noruega é um dos países que mais tem se organizado, que é mais organizado ou entre os países mais organizados, né? Do planeta Terra, né? Sendo aí o considerado, dentro do que a gente diz, os melhores lugares para se viver no mundo, a Noruega é o país com a melhor qualidade de vida e o melhor lugar para se viver no mundo. Então quem não gostaria de passear na Noruega? Eu também, né? Ok, vamos para frente. falando dessa mobilização, a gente fala um pouquinho de migração. O que é migração? Olha só, a migração, ela ocorre, né? É esse movimento de que a gente fala aqui dentro de um mesmo município, né? Se eu mudo daqui da minha capital para um outro município, aqui mesmo no estado, eu estou fazendo um tipo de migração, né? migração interna dentro do meu próprio estado, né? Do município para outras partes do país, né? Então se eu migro daqui da minha cidade para uma outra cidade, mas dentro do Brasil também é uma migração interna dentro do meu território nacional, dentro do Brasil, né? E aí a gente chama isso de migração interna, né? O que eu saio daqui da capital, né? Do meu estado e vou para um outro estado, mas com uma intenção, né? De permanecer ali morando. Lógico, talvez não seja a minha vida toda, mas eu vou com a intenção de permanecer naquele outro estado. E isso a gente denomina migração interna. E para que ocorra essa migração interna ou externa, que vamos falar ainda sobre isso, né? Aparece aí o fator repulsivo. Olha só, o que é o fator repulsivo? Ele impulsiona a saída das pessoas de sua região, né? É algo que faz com que eu saia da minha região, né? Isso não é espontaneamente, né? O fator repulsivo, ele faz com que eu saia da minha região, né? Em direção a outra região, fator repulsivo, né? E também tem o fator atrativo. O fator repulsivo me expulsa, né? Está dizendo aí, né? Do local onde eu estou atualmente para uma outra região e o fator atrativo me estimula, né? A migração para determinada região. Então, vamos entender aí mais um pouco sobre isso aí. Veja bem, eu separei aqui três décadas da história do Brasil em se tratando de população. A década de 1950 a 1960. O que que impulsionou aí? O que que fez com que as pessoas saíssem das suas regiões ou dos seus estados e se dirigissem a um outro estado? Primeiro aí o fator repulsivo. Olha só, na prática aí, o que que foi o fator repulsivo aí? Longos períodos de seca no Nordeste. Aí você fala assim, professor, acabou isso? Não, não acabou, né? Continua, mas hoje as pessoas já não estão mais indo para os outros estados, né? Só por conta da seca. Tem outros fatores repulsivos, mas naquela época, 1950 até 1960, né? Nessa década aí, o fator repulsivo principal, marcante nessa década, foi os longos períodos de seca no Nordeste. Isso fez com que muitos nordestinos migrassem, né? Naquela época migraram para outras regiões do Brasil. Especificamente, né? A região Sudeste. Foi a região que mais recebeu gente, né? De outras regiões, principalmente da região Nordeste do Brasil, né? Recebeu nessa época essas pessoas. E qual era o fator atrativo? Olha, o repulsivo era a seca. Eles poderiam não ter lugar nenhum para ir por conta desse fator repulsivo, mas naquela época, naquela década, o fator atrativo era o estado do Paraná. Caracterizava-se como a fronteira agrícola do Brasil e muitos migraram para esse estado. O fator do Paraná era um dos fatores atrativos, né? Lógico que eles foram para várias regiões do Brasil, ok? Na sequência, a outra década que eu separei aqui, na década de 1960 a 1970, né? Aqui, praticamente, nós não temos um fator repulsivo. As pessoas se deslocavam, ou se deslocaram nessa década, de 1960 até 1970, chamados pela exploração do ouro e o desenvolvimento da agropecuária na floresta amazônica, né? Então, o fator atrativo nessa década era a exploração do ouro e o desenvolvimento da agropecuária na floresta amazônica, né? E na década de 1970 a 1980, né? Nesse período, houve uma intensificação do fluxo migratório para as regiões centro-oeste e norte do Brasil. O fator atrativo, meus queridos, nessa época, novas fronteiras agrícolas, né? Nessa região, ou nessas regiões, tanto na região centro-oeste como na região norte do Brasil. Fator atrativo, né? Novas fronteiras agrícolas, né? E aí a gente observa que no ano de 1980, somente o estado de São Paulo recebeu cerca de 7 milhões de imigrantes, né? Somente o estado de São Paulo recebeu 7 milhões de imigrantes, vindo, lógico, de vários estados do Brasil, né? Mas principalmente, quero frisar aqui, principalmente da região nordeste, que sempre tivemos carência, né? Ou de empregos, de mão de obra, nessas regiões também estava precisando de mão de obra, por ter mão de obra sobrando, possivelmente, talvez não muito qualificada, mas para a agricultura, era um prato cheio para aquelas regiões. E aí as pessoas se deslocavam muito para aquela região norte e centro-oeste do Brasil. E a mobilidade externa? Falei agora há pouco que iríamos falar também da mobilidade externa. É o deslocamento de um país para o outro, né? Isso caracteriza-se como imigrante, pessoa que chega para viver em um país que não é seu. Então eu saio aqui do Brasil, né? Me desloco para um outro país com a intenção de morar mesmo, né? Então eu sou um imigrante ao chegar naquele país, né? O país no qual eu escolhi para ir. E é migrante? Aí você está perguntando aí, o que negócio é esse imigrante e é migrante? Eu nunca ouvi falar nessa palavra é migrante. Mas olha só, é migrante, é a pessoa que em relação ao seu país de origem migra espontaneamente para outro país. Então, olha o exemplo. Eu pretendo morar no Japão. Isso não é real, mas eu vou dar o exemplo aqui. Pretendo morar no Japão. Então, no momento que eu chego no Japão, eu sou um imigrante. Quando eu sair do Brasil, né? Olha só, pessoa que em relação ao seu país de origem migra espontaneamente. Então, quando eu sair do Brasil, eu sou um imigrante, ok? Beleza? Entendido aí? E a imigração no Brasil? Como é que está? Como é que foi no passado? Como é que está no momento? Olha só, imigração no Brasil. Em base do governo brasileiro, pessoal, no ano de mil, no ano de 2015, cerca de 3 milhões de pessoas migraram do nosso país. Olha só, só em 2015, segundo o governo do nosso país, 3 milhões de pessoas migraram do nosso país. E aí, aparecem alguns fatores responsáveis, né? Para que ocorresse essa migração, né? Para outros países. Primeiro fator responsável por essa migração, dificuldades de ingressar no mercado de trabalho brasileiro. Olha só, nós nos formamos, né? Nas nossas universidades, nas nossas faculdades, e ao terminar essa fase na nossa vida, né? No Brasil, é muito difícil a gente conseguir, né? Ser inserido no mercado de trabalho. Alguém consegue, mas é muito difícil no Brasil. E agora está muito mais difícil ainda. Então, um fator responsável para migração do nosso povo brasileiro, rumo a outros países, é a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho brasileiro. Outro fator responsável, baixos salários pagos. Como disse agora há pouco, muitos de nós conseguimos empregos no Brasil, mas os salários geralmente pagos são muito baixos. Então, as pessoas buscam melhores salários ou salários com um rendimento bem maior em outros países. É difícil também chegar nesses países, mas muitos conseguem. Outro fator responsável, crise econômica vivenciada no Brasil. Quem não se lembra, né? Quantas vezes foi falado, né? No ano de 2019, já nesse ano de 2020, né? A cifra de pessoas desempregadas no Brasil, né? Estava, né? Girando em torno de 12 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, né? Antes desse problema que nós estamos vivenciando na atualidade. Agora, você imagina quando terminar essa crise. Eu espero que termine rapidamente, né? Em nome de Jesus, que isso possa passar rapidamente. Agora, você imagina quando terminar essa crise, o número de brasileiros que estão, né? Que continuavam e que outros vão estar desempregados por conta dessa situação. As empresas, as empresas fechadas, né? A gente sem conseguir um trabalho. Então, eram 12 milhões de brasileiros, né? Não sabemos qual é no momento. Essa cifra, ok? E a busca por melhores condições de vida. Olha só, eu não tenho emprego. Quando tenho, o emprego é um salário baixo. Então, eu busco, né? Através de outros países, né? Na chamada emigração no Brasil, né? Melhores condições de vida. E aí, eu vou atrás dessas melhores condições de vida. Então, gente, era isso que a gente tinha para falar nessa aula. Muito obrigado. Que o senhor possa nos acompanhar. Pegue o seu livro agora, no capítulo 2, estude e responda as atividades propostas. Até a próxima. Tchau, tchau!